E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos gerar o truque estimulante ou dois? Eu tô aqui com meu man da versão 1.43, a gente vai fazer aqui uma viagem rápida, já pegar uma carga aqui, super tranquilão, tá aí o meu caminhãozão lindo demais, uma coisa linda, ó, deixei ele bem bonitão, vou ter os rodão aí Michelin, vocês já viram no vídeo anterior, e agora a gente vai pegar uma carga ali, numa empresa que tá logo ali, vai deixando o like aí, mano, não esqueça de se inscrever no meu canal, agora eu vou trazer vídeos aí todos os dias de Euro Truck, então vamos lá, mano, a empresa tá logo ali, já tá escurecendo um jogo já, uma rotatória aqui, viadinho, eu tô jogando no teclado, então o que acontece, no teclado o volante parece que fica meio duro, eu sei, mano, a empresa tá logo ali, uma viagem rápida, aqui a gente vai no modo simulação, tá rapaziada, a gente vai andar no modo simulação, bem tranquilo, tranquilo, tranquilão, opa não, não vou virar pra cá, vou tentar ir no modo simulação aqui, pra gente não fazer doideira, a você que tá chegando agora no meu canal, seja bem-vindo, o foco aqui do canal sempre foi, Euro Truck, né, jogo de caminhão, de simulação, então, vamos continuar, né, tá, vai deixando o like aí, rapaziada, deixa o like, mano, eu peguei, a empresa tá aqui, eu sei o que que eu vou pegar aqui, ok, vamos levar suco concentrado, concentrado de 23 toneladas, de utena, para pane, pane vezes, pane vezes, vamos lá então, vamos pegar nossa carga aqui, bem tranquilo, vou botar aqui o, também que no teclado é complicado aqui, oh, saudade do meu volante mano, eita, nossa, 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 aqui bem tranquilo, aí é show, sim, tudo encaixadinho, beleza, bora, a roda desse caminhão tá muito maneiro, deixei bem no estilo, virar pra onde? pra onde, pra cá, vai, cá, o som do caminhão também tá, tá top hein o som do caminhão, pô, tá super gostoso de ouvir e tem várias curvas ali na frente ali o cara espera muita seta hein mano, tá maluco agora nós vai o lado também que é logo ali tô vendo até o fim ali da corrida não sei, vou ver se ano que vem eu consigo pegar um volante aí vai ficar mais legal por enquanto como eu tô sem volante aí vou ter que jogar só no teclado agora o Aerotruque tem o multiplayer né rapaziada antigamente eu jogava muito comboio aqui no canal e a gente jogava pelo MP Trucks agora o Aerotruque tem o próprio né modo online eu ainda não testei a rapaziada que jogava comigo também não acho que foi eu que sumi né a galera sumiu também né me lembro muito bem do da rapaziada que jogava eu também sumi aí de jogar o Aerotruque né aí já vi aqui outra abertão bem abertão peguei um pouco de calçada caminhão ali na verola vamos ver como é que tá nosso caminhão aqui tá rodando super de boa o cenário tá cada vez mais top né rapaziada olha só realismo esse é o caminhão mais top tá da da concessionária man tinha vários vários caminhões lá na concessionária resolvi pegar esse aqui o mais topzinho mais topzinho também o mais caro também né aqui no controle de cruzeiro botar 86 como aqui tem muita curvinha a gente vai andar de boa eu acho que o Aerotruque tinha que botar uns bonecos andando na cidade mano parece uma cidade fantasma tinha que botar uns bonecos uns bonequinhos tipo igual o GTA tá ligado tipo igual o GTA uns bonecos andando na cidade aí fica legal você acha também que deveria ter isso pelo truque deveria colocar essa parada chega na cidade pô cidade vazia tem ninguém aí tá lá a placa 50 km eu não vou andar 50 numa cidade vazia pô na cidade vazia eu não vou andar 50 eu falei que era logo ali eu tô vendo ali eita uma olhada aqui no nosso caminhão que bom que não escureceu hein muito lindo né rapaziada muito realismo cara eu tô só aqui pra não entrar em lugar errado aqui por aqui mesmo que eu vou é isso é isso é isso é isso é é muito pequeno o gps às vezes eu me perco às vezes ao invés de virar eu acabo indo direto mas ali é isso você que tá assistindo aí mano não esqueça de se inscrever no canal aí se inscreva deixa o like compartilha aí com seus amigos e aí eu tenho três horas pra chegar lá hein vou nem apertar aqui que eu tô gravando o sol vê se não esquece tá bonito esse sol vídeo tarde bonito pegamos posso ultrapassar né na faixa contínua eita rapaz trânsito ficou ministro aqui tartaruga ninja cara nossa cara são muito lerdo cara era aquele do caminhão ele seguir ficou parado ali eu achei que ele ia virar pra esquerda é muito tartaruga ninja mesmo é que dá pra ultrapassar aqui vou dar uma olhada pra ver se dá não tem ninguém vindo aqui mesmo ih subida de morro não sei não hein não sei não não sei não não sei não ninguém cuidado seu pangaré já passei aqui do pangaré passei cadê o farol hein tô quase vendo a luz do farol ae tá logo ali ae tá logo ali essa essas luzes do painel ae tá logo filé filé muito filé viraria direita ae tchau que vai ser ae tchau ae tchau ae tchau ae tchau E agora que tá aparecendo ali o varol. Vamos. Eita. Pegamos em, sei lá, o nome doidão, mas agora esqueci o nome da santa. Vamos entrar logo ali. E aí, caralho. Mas calma aí, que batia aonde aqui? Ué? Ah, foi numa placa, mano. Eita. Batindo numa placa, calma aí, mano. Acabei batendo numa placa ali. Ok. Galera, eu não vou estacionar porque eu tô jogando no teclado e estacionar no teclado é muito ruim, mano. Excelente. Ae. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de deixar aquele like maneiro e de compartilhar com seus amigos aí. se inscreva no canal também. Um forte abraço. Tamo junto. E é isso aí. Vamos. Bom.